Ufa! Nossa! Que cansaço é esse aí? É? Essa palavra é pra você mesmo. É pra você que se preocupa com todo mundo, ajuda muitas pessoas e muitas vezes não tem ninguém pra se preocupar com você. Você tá carregando um fardo muito pesado aí. Faz trabalho de mil ainda dessa casa, dentro desse ministério, dessa empresa. E você tem a sensação de que ninguém se preocupa com você, sabe? Tem vazio aí que tá dentro do teu coração. Você muitas das vezes com o sorriso diz que tá tudo bem. Tá tudo bem. Quem olha pra você vê que você é uma pessoa forte, sabe? Mas só Deus sabe como é que você está por dentro nesse exato momento. Muitas das vezes não tem com quem desabafar, por quê? Aquela pessoa que você confiava tanto, te traiu, te machucou. Deixou um buraco enorme aí no teu coração, né? Tem gente que saiu e saiu deixando feridas. Deus me trouxe aqui pra falar com você. Que ele te entende, viu? Tem muita gente aí que não te entende, não. Você é uma pessoa que tem tudo pra ser feliz. Mas, quanto mais você luta, algo, sabe, parece que não acontece. Tem área da tua vida que você vê que tá faltando. Tá faltando. Quem olha pra você, sabe que aquela pessoa é feliz. Mas Deus me trouxe aqui pra dizer pra você. Que ele é o Deus que sabe exatamente o que está faltando. Ainda que você não declare com a sua boca. Mas Deus sabe o que está faltando. Ele me trouxe aqui pra dizer, fala, minha serva. É necessário que você fale aquilo que eu quero. Vai entrar pessoas nesse exato momento que estão se sentindo sozinha no meio da multidão. Sem apoio. Sabe? Ela não confia nas pessoas. Porque acha que todo mundo vai fazer isso. Vai trair, vai machucar, vai ferir. É difícil conquistar a confiança, né? Mas a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. É melhor dois do que um. Porque se um cai e o outro levanta. Quem é que não precisa de um amigo? Aquele que acha um amigo, acha um irmão. Os dedos das mãos são iguajão, né? A gente precisa de alguém, sim, pra nos apoiar. Porque uma andorinha só, ela não faz, ela é um... E... Deus fala pra o coração de alguém. Eu estou escrevendo a tua história. Tenha paciência. Porque do jeito que está, não vai ficar. Deus está trazendo coluna. Porque tem alguém que chegou aqui preocupado. Me revela o Espírito Santo de Deus. Preocupado. Porque grande é a responsabilidade. Sabe? Mas algo está faltando. E Deus me traz aqui para trazer essa mensagem. Esse é lá pra chefe. Do alto para o coração de alguém. Sossega o teu coração. Porque eu estou trazendo coluna. Eu estou trazendo algo para te apoiar neste negócio. Eu estou trazendo algo que vai preencher este vazio. A Bíblia diz que Deus faz a terra, o sol, as estrelas. Tudo que havia nessa terra. Em cinco dias. No sexto dia ele faz o homem. E no sétimo dia ele descansou. Mas Adão estava bem. Sabe? Tem gente que você olha o cenário assim. Mas aquela pessoa está feliz, né? Tem tudo para ser feliz. E a pessoa diz que é feliz. Mas só Deus sabe do coração. É. Está faltando. O Senhor é o teu pastor. E nada te faltará. Aquele que começou a boa obra na tua vida. Ele vai concluir. Ele vai concluir. E tem coisa que você nem pediu. Sabe? Mas Deus me trouxe aqui para dizer que ele deu de surpresa hoje na tua vida. Tem almas que estão angustiadas nesses atos momentos. Estão gemendo por falta de algo. E Deus me traz aqui para dizer para você que ele por esses dias vai te presentear. Tu vai receber um presente que é exclusivamente das mãos de Deus. Como assim? Preste atenção. Na palavra que o Senhor colocou aqui no meu coração. Para compartilhar com você. Gênesis 2 e o 21 que diz assim. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. Enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Aleluia. Glória a Deus e aleluia. Com a costela que havia tirado o homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou até ele. E disse então o homem. Esta sim é a osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porque do varão foi tirado. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam no paraíso, despido e não sentiam vergonha. Glorificado, exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo o sempre. Vejamos bem o que nos diz a palavra de Deus. Que Deus fez tudo, colocou na mão de Adão. Mas Adão não ficou bem. Adão não estava bem. Mas ele não falou nada para Deus. Mas Deus sabia como é que estava o coração dele. E disse, não, eu vou ter que criar algo. Eu vou ter que criar algo, mas só que eu não vou falar para ele. Está entendendo? Tem pessoas aí que Deus está trabalhando no silêncio. Deus trabalha no silêncio. No silêncio Deus está trabalhando. No silêncio Deus está criando. No silêncio Deus já colocou as mãos. E para Deus trabalhar, Adão teve que descansar. Está entendendo? Tem Adão aí que tem que descansar. Tem pessoas aí que tem que descansar. Descansar, descanse. Não é estar aí dormindo o dia inteiro, não. Mas é descansar a sua alma, sossegar. Que Deus está no controle dessa situação. Parar de inquietude. Parar de ansiedade. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Nos diz a Bíblia que Deus faz cair um profundo sono em Adão. E não pede nem permissão para fazer. Sabe, tem história aí que Deus vai colocar a mão e não vai nem pedir permissão. Nem vai pedir permissão. Não, você vem aqui para ouvir essa palavra revelada do alto para a tua vida. É o Senhor que está trabalhando. É o Espírito Santo que está no comando dessa situação. Deus sabe o que é bom para você. E Ele sabe o que tira e Ele sabe o que traz. Tem espaço aí. Que Deus vai colocar as mãos. Que Deus precisa remover algo. Que não agrada a Ele para Ele colocar aquilo que é da vontade dEle. Está entendendo? A Bíblia diz que Deus fez cair um sono em Adão. O sono chegou em Adão. Aleluia. Um sono profundo. Enquanto este dormia, Deus tira. Enquanto Adão descansa, Deus coloca a mão para tirar. Deus vai tirar algumas coisas aí do lugar, viu? Deus me trouxe aqui para dizer que Ele vai abalar com a estrutura. Vai abalar com a estrutura. Você vai olhar assim e vai dizer, mas por que saiu? Mas por que isso, Senhor? Deus está dizendo para você. Eu sei o que é o melhor para você, tá? Eu sei que você anda dizendo que está tudo bem aí. Mas na realidade você vive cansada aí. É tudo pronto. Só sobra para você. A Bíblia diz que Deus tira a costela. Mas o engraçado é que Ele tira a costela e Ele não deixa. Ele não deixa o buraco. Deus me trouxe aqui para dizer para você. O que eu estou tirando não vai. Você não vai sentir falta. Eu estou tirando, mas eu vou preencher. Entenda o mistério? Deus está tirando para preencher. E quando Ele tira, Ele vai criar do jeito dEle. O Pai me trouxe aqui para dizer para alguém. É do jeito que eu quero, não mais do jeito que você quer. Tá entendendo? Ele tira a costela e Ele preenche com carne. Tem espaço aí que vai ser preenchido. E quem vai preencher é a mão de Deus. É a mão de Deus que vai preencher. E Deus me traz aqui para falar para o coração de alguém. Não vou te dar qualquer coisa. Tá me ouvindo? A Eva foi criada da costela. Foi do osso. O homem foi feito barro, né? Aí Deus tirou a Eva da costela. Deus mostra o nome coluna. Apoio. Auxiliadora. Deus está trazendo pessoas. Vai colocar pessoas na tua vida para te ajudar. Tu recebe? Deus vai colocar pessoas para apoiar esse projeto. Tu recebe? Deus vai trazer pessoas alegórias para alegrar teu coração. Tu recebe? Deus está querendo algo. Ei. Que vai suprir as tuas necessidades. Vai alegrar o teu coração. Tu recebe? Então se recebe, coloca nos comentários. Eu recebo e tomo posse do presente de Deus para a minha vida em nome de Jesus. A Eva, aleluia, foi criada da costela. E a Bíblia diz que Deus tira do homem a necessidade que ele tinha. Deus está tirando hoje a tua preocupação. Deus está tirando hoje essa ansiedade. E Ele está dizendo, já coloquei as mãos. Já coloquei as mãos. Já estou trabalhando nesse cenário. Já estou. Daqui a pouco você vai acordar e ver a coisa linda que eu preparei. Deus tem algo lindo para realizar na tua história. A tua história não vai terminar desse jeito. A Bíblia diz, queridos irmãos e irmãs, que quando Deus tira, Ele faz. Ele tirou e Ele fez. E quando Ele fez a mulher, Ele levou até... Deus fez. E Deus levou. Deus está fazendo algo novo para a tua vida. E Ele está levando. Ele está entregando. O choro pode durar uma noite. Mas a alegria vem ao amanhecer. Deus vai. É lá para chorar. Deus vai surpreender você aí neste lugar. Uma entrega. Essa é a entrega. A entrega é diretamente da mão de Deus para as tuas mãos. Deus, não. Não vai ficar sozinho e sem apoio. Não. Não vai ficar aí, aleluia, glória a Deus com esse peso nas tuas costas. Não. Deus já colocou as mãos. Ele está dizendo, eu vou te entregar. Tu vai acordar e eu vou colocar nas tuas mãos esse negócio. Eu recebo. A Bíblia diz que Ele não pede nada. Tem coisa que tu nem pediu. Mas Deus vai entregar. Sabe por quê? Porque o projeto é dEle. E aquele que começou a boa obra, Ele vai terminar. Vai chegar sim. Vai chegar o que estava faltando. O que é que estava faltando? O que é que estava faltando para esse negócio ser concluído? Eu vejo a palavra conclusão. Eu vejo Deus concluindo uma obra que Ele começou. E para Ele concluir essa obra, algo está faltando. Tem pessoa desmotivada nesse exato momento. Tem pessoas tristes nesse exato momento, com vazio. Sabe? Frustração. Porque está faltando. Deus está dizendo, eu estou preparando e vou te entregar. Eu vou te entregar algo aí que vai concluir tudo. Que vem para completar. Vem para preencher. Vai preencher. Não. Deixa eu ser profeta e boca de Deus na terra para a tua vida. Para declarar que vai preencher esse espaço vazio aí. Nem você sabe. Meu Deus, eu tenho a sensação que está faltando algo na minha vida. Então, eu estou dizendo, é exatamente esse algo que acabou de chegar. Eu vou te entregar. Eu vou suprir as tuas necessidades. Eu vou trazer alegria para o teu coração. Eu vou trazer apoio. Apoio para esse projeto. Eu vou concluir a obra que eu comecei. Se a obra foi Deus quem começou. Então, sossegue o teu coração. Para de ansiedade. E tenha tão somente a certeza. Que Deus já está no controle. A Bíblia diz que Deus entrega algo para ele. Mas é o que foi feito o osso. Está entendendo? Vem para te fortalecer. O que vem de Deus para a tua vida, vem para fortalecer. Este negócio. Vem para fortalecer esse ministério. Sabe? Vem para fortalecer você aí neste lugar. Deus fala de fortalecimento. Porque tem pessoas que estão fracas. Tem pessoas que estão fragilizadas com algo que aconteceu. Está entendendo? Desmotivadas. E Deus está dizendo, tu vai se alegrar. Quando vê o que foi que eu preparei para te entregar. Por esses dias. Por esses dias. Eu vou colocar nas tuas mãos. Vai se chamar varoa. Porque do varão foi tirado. Deus está tirando algo. Para te dar algo perfeito. Eita. Como assim? Deus tira só uma costela. Tirou uma costela. Mas também o que Deus entregou. Aleluia. Foi uma obra de arte. Pega essa palavra. É forte. Está entendendo? Deus está tirando uma costela. Mas também o que Ele vai dar. Vai recompensar. Vai recompensar. Não vai ter dor não. Porque quando Deus coloca as mãos. Aleluia. Glória a Deus. Ele sabe como fazer. A Bíblia diz que Deus tira. Deus preenche. E tira algo que é uma costela. E dá o completo. Vai ter gente que vai. Olha. Você vai ver saindo. Vai sair. Algumas coisas vão sair do lugar. Mas não fica não. Não fica baladão. Porque a mão de Deus trabalhou no cenário. Tá? Não vai sentir falta. Vai ser preenchido. E Deus treinando. Vai ser algo melhor. Está entendendo? Você não vai ficar no prejuízo não. Como assim? Tirou uma costela. E agora vai dar o completo? Completo. Pega aí. Completo. Quando Deus coloca as mãos. Ele faz completo. Coloca nos comentários. Deus vai entregar o meu sonho. Completo. Não vai ser nada pela metade. Saiu a metade. Para Deus te dar o completo. Pegou? Pegou? Você sabe quando você, né? Você compra um carro. Tem um carro que é popular. Popular. É o básico dos básicos. Aí de repente você vai lá na concessionária. E você vê um carro lá topadão. Chamado topadão. Não é completão. Você vai querer o qual? Deus quer para você o melhor. Eu quero profetizar esse negócio topadão aí para você. Eu não sei que área da tua vida não. Mas Deus vai tirar. Eita, meu pai. Isso é o que é forte. Aleluia. Glória a Deus. Deus está falando para o coração de alguém. O que eu vou entregar para você vai até espantar. Você vai dizer, mas como assim? É investimento de Deus no projeto. É investimento de Deus para a tua vida. O que você perdeu não se compara com aquilo que está chegando das mãos de Deus. É Deus que está assinando. Tu recebe? Vai se chamar o quê? O que está faltando? Vai se chamar o quê? Tem nome. Vai se chamar varor. Porque do varão foi tomado. Tem sonho aí que está saindo dentro do teu coração e está sendo realizado por Deus. E Deus vai fazer infinitamente mais. Mais. Daquilo que você pediu e daquilo que você pensou. É para você mesmo. Coloca nos comentários. Essa bênção é minha mesmo. É desse jeito mesmo. Deus vai deixar a assinatura dele. Sabe? No teu milagre. Não existia. Mas está passando a existir. Deus está dizendo. Vai passar a existir. E quando você acordar vai parecer um sonho. Vai parecer um sonho. Mas é realidade. É completo. Não vai ficar nada pela metade, não. Não vai ficar nada pela metade. Não vai ficar sem apoio. Porque Deus decidiu colocar as mãos e fazer. É Deus que está fazendo. É Deus que está fazendo. Ei! E quando Deus dá algo, Ele não vai dar algo frágil não, viu? Ele não vai dar algo frágil. É coluna. Vem para sustentar. Vem para dar uma moral aí. Como assim? É osso. Deus poderia fazer carne. Mas não tem nada a ver de carne. Tá? A Bíblia vai nos dizer que quando Ele acorda, Deus entrega. Quando Ele acorda, Deus entrega. Tem um dia aí que tu vai acordar. E quando tu vai acordar, tu vai receber uma entrega. Diretamente da mão de Deus para as tuas mãos. Sabe que é para você? É para você essa bênção? Adão acordou e quando acordou, estamos aqui. Ele já começou a colocar o nome. Deus nem mandou ele colocar o nome. Ele ficou tão empolgado que ele colocou o nome. Você vai colocar o nome nessa bênção aí. Que Deus está entregando para você. O Senhor me traz aqui para dizer, vai ter gente que vai deixar, viu? Vai deixar. Vai deixar para se unir. Vai deixar para se unir. E Deus me traz aqui para dizer, vai ficar mais forte. Vai ficar fortalecido. A alegria do Senhor é a nossa força. Teve coisa que veio aí para deixar você triste. Para dizer, para abalar você. Mas Deus está dizendo para você que a alegria está chegando. E vai ser a tua força. Deus está colocando pessoas. Deus está te dando condições, sabe? Sabe? Ele lá para chorar e me canarar. Sabe? Para te levantar aí nesse lugar com um lindo testemunho. Vai ser lindo o testemunho. Testemunho. Pega o nome. União. União. A união faz a força. Ninguém é forte sozinho, não. Deus sabe que são as pessoas que Ele vai colocar na tua vida para te apoiar. Para te ajudar. Porque teve muitas pessoas aí, sabe? Que te abandonaram. Você se sentiu sozinho. Mas Deus está dizendo para você. Eu estou colocando pessoas aí que vêm para te levantar. E não para te derrubar. Que vêm para te dar força. Para te apoiar. Vai, Adão. Vai. Domina aí esse paraíso. Aleluia. Vai ter gente que vem para te auxiliar. Pegou? Pegou? Vai ter gente que vai aí para te ajudar. Pegou? Vai ter gente aí que vem para ser mantenedor. Pegou? Vai ter gente aí que vem para te apoiar. Para investir. Palavra investimento está sendo liberada nesta noite. Para você. Estava faltando. Até que Deus. Deus viu. E decidiu fazer. E decidiu entregar. Vai chegar nas tuas mãos. Aquilo que estava faltando. Porque Deus é o Deus que suple as tuas necessidades. E realiza desejo do coração. Tem desejo do coração aí que nem pediu nada. Nem pediu nada. Aí Deus está dizendo. Não. Não vou nem perguntar para você se você quer. Nem vou perguntar para você se você quer. Mas eu vou ter que tirar para fazer do meu jeito. Está entendendo? Eu nem venho perguntar para você se você quer. O meu projeto não pode ficar pela metade não. Deus não tem nada pela metade para você. E Ele começou a boa obra. Ele vai concluir. Ele vai fazer do jeito dEle. E tu vai acordar. E tu vai ver. O presentaço. Olha. Inspirando. Respira fundo. Você vai ver. Valeu a pena. Valeu a pena ter esperado por Deus. Porque se eu fizesse do meu jeito. Tá? Ia dar errado. Mas foi do jeito de Deus. Deus botou a mão. O milagre tem a assinatura de Deus. O presente. A vencer para você. Eu quero dar para você agora. No certo momento. Coloca o teu nome. Coloca o nome de alguém que você quer presentear com essa mensagem. E coloca o meu Deus. Coloca as mãos agora. Sobre. Pai. Nós te bendizemos. Glorificamos o teu nome. Por essa palavra linda e maravilhosa. Senhor. Eu peço agora. Para esse coração que chegou aqui aflito. O Senhor tira toda a ansiedade. Toda a tristeza. Tem pessoas aqui que estão sozinhas. Cansadas. Com a grande responsabilidade. Sem ter apoio de ninguém. Sem ter ajuda. E eu peço ao Divino Espírito Santo de Deus. Que venha agora. Confortar. Que venha consolar. Meu Deus. Porque o teu peso. O teu fardo é suave. O teu peso é leve. Retira agora todos os fardos. Da mente. Do corpo. Na alma. Traga paz. Que essa pessoa consiga dormir tranquilamente. Na certeza do que o Senhor está trabalhando na história dela. Meu Deus. Em nome de Jesus. Que te realiza o sonho. Que nem a gente sabe. Deus. Tudo que o Senhor faz. O Senhor faz para o nosso bem. Então faça o melhor. Tira o que tiver de remover. E o Pai. Que o Senhor vem agora. Ocupar. E preencher os espaços vazios. O Senhor sabe o que o Senhor vai tirar. E o que o Senhor sabe o que o Senhor vai colocar. Mas o teu desejo é terminar a obra que o Senhor começou. Então traga alegria. Traga paz. Realiza esse sonho. O Deus entrega esse presente. Coloca as mãos agora. E libera os recursos. Para que essa pessoa veja essa obra realizada. Terminada concorrida. Porque essa pessoa consiga concluir. Supra as necessidades. E aquieta esta alma. Que está agustiado. Que esse coração sossegue. Descanse no céu. Que esse coração sossegue. Deus é a questão do Pai. Que esse coração sossegue. Amém? Deus é entregue. Entregue. Eu quero profetizar que essa semana tu vai receber essa entrega. Essa entrega dessa mensagem. Essa entrega, aleluia, dessa assinatura. Essa entrega desse sorriso. Desse abraço. A entrega do recurso. A entrega daquilo que você nem está esperando. Vai ser uma grande surpresa da parte de Deus. Para a sua vida. E você vai. Respira aí. Respira aí. Enche o pulmão. Deus vai tirar tanto cansaço. Apoio. Está chegando para você nesse negócio. Amém? Ajuda do céu. Está chegando para você. É. Tem gente que está vindo aí. Sabe o que? Para dividir as coisas. Auxiliar. Coluna. Pegou? Pegou? Então já sabe. Né? Gostou desse vídeo? Compartilhe com três pessoas. No mínimo. Se fosse você mandar logo para os 10. Porque essa palavra é bálsamo para a vida de muitas almas que estão sofrendo caladas. Mas o Pai está sabendo. Amém? Deixa a sua curtida. E se não é inscrito no canal. Se inscreva no canal Ana Paula Gomes. Se tiver outro canal por aí que não tiver o meu nome. Somos mais de 700 mil inscritos. Então tem muitos canais aí. Você vai lembrar. Se não for Ana Paula Gomes. Então cancela a tua inscrição. Somos mais de 700 mil inscritos para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe você e toda a sua família. Um sono reparador vai ter que ir lá e dormir. Isso que vai descansar. Porque Deus vai dar um sono tão profundo. Vai ser tão... Então vai sonhar aí com o projeto que Deus já colocou as mãos aí. E vai te entregar. Abraço, Pentecostal. Amo a nossa região. Agora é que eu te mando. A glória de Deus. A coisa linda que Deus vai te entregar. Terra.